O que é o carro? O que é envenenado? Olhar vermelho Soprou pelo da morte Verdadeira Cena de vermelho Quem será a vítima? Vai Em sanidade Há mais de cem por hora Rumo a um desastre Soprou pelo da morte Verdadeira Cena de vermelho Quem será a vítima? Soprou pelo da morte Verdadeira Cena de vermelho Quem será a vítima? Quem será a vítima? É igual a vítima? Vem cá, deixa eu te ver Obrigado.